E o Nel Andrés Mez, made in Argentina. O nome dele é uma homenagem ao cantor Lionel Rich. O futebol, arte, como música. Pra muitos, o melhor da história. Dizem que ele não vê futebol, hein? Também sete vezes o melhor do mundo pra assistir quem? É um dos atletas mais bem pagos do planeta. Se é que ele é daqui mesmo, tem gente que jura que ele é extraterrestre. Mais de 700 gols e 40 títulos. Especialidade da casa, habilidade. Velocidade e grudar a bola no pé. Messi, é um dos super craques que você vai ver em novembro na Copa, na Globo.